Fala galera! Hoje eu vim trazer pra vocês um vídeo curioso aqui no canal. Pra vocês já acompanharem aqui no título, já devem estar meio que bugando ali provavelmente, né? O vídeo de hoje é sobre as unidades de SSDs Optane, mas não é um vídeo comum. Como vocês já viram aqui no título, hoje eu vou fazer uma experiência bem bacana pra vocês. Pro pessoal que não conhece a unidade Optane, basicamente ele é um SSD da Intel, como vocês podem acompanhar aqui. Só que ele é um tipo de SSD que trabalha com uma tecnologia diferente. Os SSDs no normal trabalham com o padrão 3D NAND, tanto os SSDs M.2 quanto os SSDs no padrão SATA. É uma memória que é muito rápida, mas hoje nós já temos tecnologias que são ainda mais rápidas do que ela. E eu tenho aqui o exemplo hoje de um SSD Optane que trabalha com a tecnologia 3D Crosspoint. Essa tecnologia 3D Crosspoint basicamente são memórias empilhadas em 3D, o que deixa o SSD ainda mais rápido, o tempo de acesso mais rápido, e consegue ter uma latência ainda menor se comparado às unidades que trabalha com o do tipo de memória 3D NAND. O grande diferencial aqui, além de você ter uma menor latência, é que você vai ter uma grande velocidade. Se você utilizar o Optane exatamente dessa maneira aqui, você não vai conseguir ver uma grande diferença na sua velocidade, porque aqui eu tenho uma unidade de 16 GB, ou você vai encontrar uma de 32 GB. E ele vai trabalhar em paralelo com placas-mães da Intel e processadores da Intel, trabalhando meio que em um cache, meio que assim, um cache do HD disfarçado. Ele vai acelerar as suas unidades de disco de HD e de SSD. Então ele não vai trabalhar de uma forma de armazenamento pura e dita como ele deveria ser mesmo, a memória 3D Crosspoint, até porque é uma memória mais cara. Só que a grande sacada aqui é a seguinte, você tem ele hoje para acelerar um HD, e ele consegue acelerar, ele consegue entregar essa performance de uma maneira muito boa. Só que ele fica limitado, infelizmente, às plataformas da Intel, chipsets mais novos e processadores mais novos, tops de linha. Então você tem, por exemplo, o 8700K, que é um tipo de processador que dá suporte à unidade Optane. E você tem que utilizar os chipsets mais novos, Z370, sempre está pegando os últimos chipsets da Intel para você poder utilizar, além de você ter uma conexão M.2 na sua placa-mãe. O uso dele vai ser diretamente para acelerar uma unidade de HD. E é aqui que a gente vai ver a diferença, porque o nosso HD é totalmente mecânico, ele demora mais para acessar as informações, tem uma latência muito maior, tem uma quantidade de transferência muito menor. E o que a gente vai utilizar aqui é um HD barato, no caso aqui eu tenho um HD de 1TB, você pode utilizar de 2TB, 3TB, 4TB, e você vai utilizar uma unidade Optane, que custa na casa dos R$170, R$200, no máximo 16GB, e você vai unir esses dois carinhas aqui, utilizar a velocidade do Optane para acelerar um HD que é mais lento. Só que assim, fica limitado, apesar de ser tudo muito bonito, tudo muito legal, você vai utilizar na plataforma Intel, não é uma plataforma que é universal, você não tem a unidade Optane para você utilizar em processadores AMD. Ou pelo menos você não tinha há um tempo atrás. Hoje a AMD lançou com os seus novos chipsets série 400, então vocês já viram a análise aqui da B450, da X470. Nessa série 400, com suporte a processadores Ryzen de segunda geração, você tem uma nova tecnologia e um novo software da AMD, que se chama StoryMI. O StoryMI basicamente veio para solucionar esse problema. Você pode transformar desde um SSD, uma unidade rápida, até uma unidade Optane, como essa aqui, que era para funcionar somente em chipsets Intel e processadores Intel, em uma espécie de cache disfarçado para processadores AMD também, Ryzen de segunda geração. Só que ele só é compatível com as placas-mãe chipset X470. E o incrível é que ele é extremamente fácil de instalar. Você simplesmente precisa ter um processador Ryzen de segunda geração, uma placa-mãe com chipset 400 séries da AMD, então pode ser uma X470 ou uma B450, uma unidade Optane como essa e um HD na sua máquina. Pode ser de 1TB, 2TB, 3TB, 4TB. O que você vai fazer aqui não é transformar a sua unidade Optane em um cache para o HD. O cache trabalha da seguinte forma, ele joga os arquivos de prioridade e deixa mais rápido dentro dele. O que o Optane vai fazer é trabalhar com arquivos de prioridade. Ele vai ler os arquivos que você mais utiliza na sua máquina, vai deixar salvo pedaços, fragmentos desses arquivos dentro da unidade Optane, que é uma memória extremamente mais rápida que o HD, e quando você precisar acessar esses arquivos dentro do HD, ele vai acessar através do Optane os arquivos mais críticos, dar uma prioridade para ele, através do Optane, que é uma memória extremamente mais rápida. E além disso, o StoryMai tem um novo sistema que você pode não somente utilizar a prioridade do Optane para acelerar o seu HD, como você pode colocar 2GB de memória RAM como cache. Então você vai ter um cache de memória extremamente, infinitamente mais rápido que a memória RAM, são 2GB de cache que você pode transformar, um Optane para trabalhar com a prioridade dos arquivos, e um armazenamento pesado, mais barato, de 1TB, que é no caso 1HD, 2TB, 4TB, 5TB. Você vai pagar extremamente barato. Optane, 179, 178, mais ou menos você vai pagar nele. E no caso aqui, você no HD, você vai pagar de 1TB, na caso dos 240 reais. Então você combinando esses dois carinhas aqui, você vai estar gastando mais ou menos uns 400 reais para ter 1TB de armazenamento super rápido, se comparado com 1TB de SSD que você teria que comprar, vai ser muito mais caro. Um SSD de 1TB vai ser na caso dos 1.500 a 2.000 reais, dependendo do modelo que você vai estar comprando. Agora a história é a seguinte, é tudo muito bonito no papel, na teoria, só que será que isso aí funciona na prática? Será que ele vai realmente acelerar o HD? Será que ele vai valer a pena? É isso que a gente vai fazer hoje aqui para vocês. Eu vou pegar alguns jogos e alguns softwares também específicos, como Cinebench, Premiere, Photoshop e também o The Witcher 3, que é um game de mundo aberto. Vou fazer alguns testes de load para vocês, para saber se esses carinhas aqui em conjunto em uma plataforma AMD conseguem realmente acelerar o HD e se vai dar mais desempenho na prática. É isso que a gente vai descobrir hoje aqui para vocês. Então, agora roda a vinheta aí e vamos conferir os nossos gráficos com todos os testes nesses softwares e no final eu volto com uma conclusão aí para vocês. No nosso primeiro teste aqui, temos o game The Witcher 3 abrindo basicamente o jogo do zero dentro do HD e também no HD utilizando a memória RAM e o Optane através do StoreMI, tá? Esse software aqui foi bem interessante, tá? Como ele trabalha basicamente com aprendizado e a gente sabe que muitas vezes você abrindo mais de uma vez o software ele pode diminuir o tempo de carregamento, nós abrimos então três vezes o game no HD e também três vezes na unidade Optane junto com a memória RAM. Principalmente os ganhos quando você já está na segunda e na terceira abertura do software ou do jogo no caso aqui nós temos o The Witcher 3, ali é onde ele realmente consegue baixar o tempo então nós vamos considerar essa segunda e a terceira vez que você está abrindo o software. No caso do HD, foi na casa dos 15 segundos, 15.29 a 15.42. Quando utilizando o HD em paralelo com a unidade Optane, já baixou para a casa dos 11 segundos então tivemos um ganho ali na casa dos 4 segundos mais ou menos, somente abrindo o jogo. Eu posso abrir o mapa, passar de fase, então você calcula isso quanto tempo dá no final de tudo. E aqui eu estou utilizando o The Witcher 3, mais ou menos se repete para o GTA V, para um Far Cry Primal para um, por exemplo, Assassin's Creed Odyssey, você pode utilizar vários games e todos eles você vai ter a mesma proporção de ganho, principalmente em games de mapa aberto. Se abrir um CSGO, por exemplo, ainda não faz tanta diferença porque ele não carrega o mapa. Abrindo agora um software de edição, a gente abriu do zero um arquivo de 20 GB de edição de vídeo dentro do Premiere Pro CC, o carregamento desse projeto também teve uma vantagem bem grande utilizando a unidade Optane junto com a memória RAM em paralelo com o HD. Nós pulamos basicamente da casa dos 17 segundos ali para a casa dos 13 segundos na abertura. Então temos um ganho ali mais ou menos de 4 a 5 segundos de novo, variando ali para a unidade HD mais o Optane. É um ganho bem interessante, principalmente porque aqui nós temos um software de trabalho. Então você pensa, você carrega vários vídeos de 20 GB e calcula isso no final do dia quanto que não vai dar. Se a cada 20 GB de arquivo a gente conseguiu 4 segundos de diferença, 5 segundos de diferença, além do multitarefas que fica mais rápido, você utilizar esses softwares, no final do dia pode gerar uns 10 a 15 minutos no tempo da sua produção final. Puxando agora para o Photoshop Pro CC, o load de um arquivo, um projeto também na casa dos 2 GB, diminuiu quase nada. No HD, principalmente, ele deu uma diminuição quando a gente abriu a primeira vez para a segunda e para a terceira. Agora se a gente comparar o HD com a unidade Optane, mais a memória RAM junto e trabalhando em paralelo com o HD, a gente não viu muita diferença. Basicamente foi 9 segundos contra 9 segundos, variando somente os milésimos. Então em projetos menores e arquivos menores a gente não viu tanta diferença. Falando agora do Cinebench, que é um software basicamente de renderização 3D, ele trabalha com a engenharia do cinema 4D, a abertura basicamente do programa junto com o arquivo a gente conseguiu baixar na casa dos 3 segundos. Não parece muito, mas no HD ele está abrindo em 4 segundos e quando a gente pula para um HD com Optane e uma memória RAM, já pulou para a casa de 1 segundo, ou seja, é praticamente instantâneo a nossa abertura do software ali. E sempre tendo um ganho da primeira para a segunda e para a terceira vez que a gente abre o software, mesmo como um aprendizado da unidade. É isso aí pessoal, como vocês puderam acompanhar aqui nos nossos testes, vocês viram que esse carinha aqui, o Optane, ele realmente não é brincadeira. A gente consegue fazer funcionar ele através do StoreMI e um processador AMD de segunda geração e também numa placa-mãe com chipset 400 Series da AMD. Você precisa ter esse chipset que seja compatível, então é um chipset mais caro já, um chipset 400 que são placas-mãe mais novas. Você precisa ter um Ryzen de segunda geração para poder utilizar esses benefícios, mas realmente funciona. Ele consegue acelerar um HD, você ganha tempo, você consegue diminuir o seu tempo de trabalho, os seus tempos de loads, você colocando um Optane ou um SSD que seja trabalhando em paralelo junto com o HD através do StoreMI. O que vocês têm que analisar aqui é que assim, a gente não está falando para você comprar uma unidade Optane e você instalar no seu processador. Eu trouxe todos os testes, trouxe os dados e as informações aqui para vocês. Agora quem vai decidir se vai valer a pena ou não esse jogo é vocês. A gente mostrou um teste aqui em jogos, mostrou um tempo em load e também em softwares em 3D, que é o tempo que ele vai demorar para abrir os projetos e ele teve os seus ganhos. Não são ganhos extremamente gigantes, mas nós temos um ganho. Você tem que somar isso aqui, principalmente para o público que vai trabalhar com uma máquina. Vou dar um exemplo, você que tem um HD de 4TB, você trabalha com 3D, com fotos, com edição de vídeo, esses pequenos 20, 10 segundos que você vai estar ganhando ali, em cada tempo que você abre um projeto ou que você abre um arquivo, isso pode gerar um grande tempo, uns 10 a 15 minutos a menos na produção do seu material, no final, depois de um dia inteiro de trabalho. E detalhe, mais importante, você não precisou gastar aqui o preço que você gastaria no SSD. Vou dar um exemplo, o SSD de 960 GB é de R$ 1.500 a R$ 2.000. Aqui você tem o seu 1TB de HD pelos seus R$ 240, mais um Optane na casa dos R$ 170, R$ 200, acelerando o seu mesmo 1TB de espaço. Isso para trabalho dá uma diferença bem grande, porque você precisa otimizar o seu tempo, e aqui você consegue ganhar o seu tempo, e você precisa economizar, porque o ideal é você estar sempre lucrando mais, e você não precisar gastar mais com dispositivos, que muitas vezes você consegue resolver de outras maneiras. Na unidade Intel, a gente já viu que funcionava muito bem o Optane, ele já tinha um ganho legal, a gente viu que funcionava, ele é um pouco mais complicado, inclusive, de instalar, tá? Você instalar uma unidade Optane em um processador Intel, eu achei mais complicado do que você instalar através do StoryMine em um processador AMD, por exemplo, uma unidade Optane. Mas não é nada de outro mundo, o software é extremamente intuitivo, e como deu para vocês notarem ali, ele basicamente vai reconhecer todas as suas unidades, ele vai perguntar qual o seu dispositivo lento, ele já fala ali, qual o seu HD Slow, e qual o seu dispositivo rápido. Você seleciona o seu lento e o seu rápido, dá um ok, ele monta a partição. Se você quiser modificar ela, ainda você pode adicionar um pouco de memória RAM, como um cache e deixar ele ainda mais rápido, ok? Os testes que vocês viram aqui foi o Optane junto com a memória RAM e o HD trabalhando em paralelo. Beleza, galera? Espero que vocês tenham curtido mais esse material, se você curtiu, não esqueça de dar seu like lá embaixo, adicionar esses vídeos favoritos, se você quiser mais algum material desse tipo, ou tiver alguma dica de outros conteúdos curiosos, como esse aí, não esquece de comentar lá embaixo, que a gente vai estar de olho e vai estar trazendo aí para vocês, beleza? Se você não é inscrito ainda no nosso canal, não esquece de se inscrever aqui embaixo, e dar um tapa no sininho lá embaixo para você receber notificação de todos os nossos vídeos da Pichar Informática, beleza? Nos vemos no próximo vídeo e até a próxima!